Olá, boa noite. 40 anos de Brasil na tela. O panorama de hoje presta homenagem ao Festival de Cinema de Gramado. Vamos discutir a importância do evento para a cultura gaúcha e nacional. Conheça um museu montado aqui na Serra para contar a história da sétima arte no país. E claro, saiba os detalhes dos filmes que concorrem ao que quiser. São 45 anos levando para as telas a realidade brasileira. O Festival de Cinema de Gramado é um marco da cultura nacional e um orgulho para nós gaúchos. Por isso, ao longo dessa semana, a TVE está acompanhando tudo o que acontece lá na Serra. E é para lá que vamos agora, porque quem nos traz as informações deste grande evento é a Dalva Bavaresco, que está no Palácio dos Festivais. Boa noite, Dalva. Boa noite, Fernanda. Estamos aqui, como você falou, em frente ao Palácio dos Festivais. Que quito aí atrás o objeto mais desejado de que venha aqui competir nas mostras de cinema. Deixa eu só mostrar um pouquinho do ambiente deste oitavo dia de Festival de Cinema. Como todos os dias, tem bastante gente esperando aqui para ver quem é que vai passar no tapete vermelho. Eu conversei agora há pouco também com o Rayan. Rayan, conta para a gente quem é que você quer ver hoje à noite e quais são as pessoas. Bom, nós estamos com muita expectativa de ver o Marcos Pasquim. A gente ficou sabendo que ele estaria aqui hoje e então a gente está com muita expectativa. Por que você fica aqui esperando o pessoal passar? Bom, a gente quer conhecer os artistas. A gente veio de muito longe. Hoje, nós estamos aqui representando a nossa escola, Ana César, Camacuã. E a gente veio para apreciar o festival, conhecer a cidade e os artistas também. Obrigada. Bom evento para vocês então, pessoal lá de Camacuã, presente aqui no Festival de Cinema. Quem também já está por aqui é o Renato Martins. Neste oitavo dia, o que a gente pode esperar aí dos filmes? Olha, Dalva, amigos da TVE, hoje é o penúltimo dia da competição. Acaba amanhã a competição e sábado tem os quiquitos. E aí eu vou te dizer, posso te dizer do fundo do coração? Já estou com saudades. Já estou com saudades do festival. Quero mais, quero mais. Hoje tem o longa gaúcho, Bil, do Carlos Gerbazi. Estamos torcendo porque é nosso e aqui do Rio Grande. Se for ruim eu vou falar, obviamente, eu não tenho papas na língua. E tem também o longa peruano, que é uma cinematografia bem rara de se ver por aqui, né? O mais comum é o Chile, Uruguai e Argentina. Grande expectativa lá para dentro, daqui a pouquinho. Ok. E temperatura aumentando aqui em Gramado. À medida que a gente se aproxima do final de semana de premiações, temperatura esquenta. E vamos chamar agora Beto Rodrigues, o presidente da Fundacine. Beto, a gente chegou aos 45 anos do Festival de Gramado. O que isso representa para a nossa cultura, para a nossa arte? O Festival, boa noite. O Festival desde 73 é uma plataforma de lançamento, de novas carreiras, de revelação de talentos. E ele ter sobrevivido a várias situações adversas e ter tido essa continuidade. O único festival brasileiro que durante 45 anos não parou é uma glória para esse estado. E sem dúvida nenhuma é fundamental para o setor audiovisual do Rio Grande do Sul, que é muito criativo e está produzindo muitos filmes, séries. Acho que o Festival, esses 45 anos, cai num momento muito frutífero. Falando de história, a gente preparou hoje, em função dessa homenagem aos 45 anos do festival, uma matéria contando um pouquinho da história do evento e também mostrando o museu do festival inaugurado no ano passado, em que os visitantes podem conhecer um pouquinho mais dessa trajetória. Vamos conferir então? Equipamentos que deram vida ao cinema brasileiro no passado. Documentos históricos e vídeos que contam a trajetória do Festival de Gramado. A evolução dos quiquitos, desde a primeira versão em madeira até a atual em bronze. E a bilheteria dos primeiros anos de evento. Tudo isso está no Museu do Festival. Inaugurado no ano passado, o espaço conta a história do evento que começou com duas mostras de cinema, realizadas em 1969 e 1971, organizadas por jornalistas. Eu admiro a garra, a força e a vontade do jornalista gaúcho. Porque foi graças a eles, todos apaixonados por cinema, que resolveram fazer uma primeira festa aqui, não se chamava nem festival nem nada, trazendo alguns atores para conhecerem a cidade, que também não era tão famosa. Era o embrião do que viria a ser o Festival de Cinema a partir de 1973, quando o evento foi oficializado pelo Instituto Nacional do Cinema, ainda durante a ditadura militar. Desde então, Gramado se tornou palco de debates e importantes encontros do cinema brasileiro. Pegando, inclusive, um vazio com a não realização, por questões de censura, durante dois anos do Festival de Brasília, que é antecede a Gramado, mas que hoje, então, perde para Gramado em função de que Gramado agora comemora 45 anos de realizações ininterruptas. As primeiras edições eram realizadas no verão, mas mudou para o inverno. Porque a gente achava que o grande momento de Gramado sempre foi o inverno, e de preferência não no mês de julho, quando a cidade já está cheia, pelas férias e tal. Então, nós escolhemos, acho que acertadamente, o mês de agosto. Atualmente, o Festival de Cinema de Gramado é o único do gênero que continua ininterrupto no Brasil. História que poderia ter sido bem diferente. Isso porque, nos anos 90, o evento enfrentou seu maior desafio. A total inexistência de filmes brasileiros, em função da extinção da Embrafilme, do Conselho Nacional de Cinema e da Fundação do Cinema Brasileiro, pelo governo Collor, e aí, então, nos vimos obrigados a dar um salto, ou então encerrar. Para sobreviver, o festival se tornou internacional. Foi feita uma edição ibero-americana. Tivemos o cuidado de não incluir, por exemplo, países latinos em geral, como França e Itália, porque, não casualmente, na nossa opinião, França tem Cannes, que é um festival mais famoso, e a Itália tem Veneza, que é um festival mais antigo. Assim, o festival resistiu e chegou aos 45 anos de vida. E se teve desafios, teve também histórias engraçadas. Rubens, que há seis anos atua como curador do evento, lembra do dia em que uma atriz de porno chanchada chocou a sociedade gramadense com sua nudez. Uma moça figurante de porno chanchada, que montou no cavalo e saiu posando para um jornal local, que circulava no Brasil todo, a cavalo, pelado a cavalo, que é uma coisa nunca vista aqui na cidade. Essas e outras histórias podem ser conferidas no Museu do Festival, que também traz um pouco do glamour do cinema. E logo na entrada, o visitante já pode imaginar como é a vida de uma celebridade, porque além de tapete vermelho, tem muitos flashes. Dá só uma olhada na quantidade de câmera aí. E aqui dentro dá para viver a emoção dos vencedores, porque tem um quiquito de verdade, de bronze pesado, igualzinho aos do festival. Nós aqui nos comprometemos, né, de estar trazendo a história do festival de cinema, mas aos poucos, então, a gente vai estar trazendo um pouco mais da história do cinema nacional. O público, ele tem a possibilidade de trabalhar, de brincar nos tótens interativos com o próprio projetor, que foi responsável pela projeção em torno de 30 anos do festival de cinema. Nada disso está em vidro, então tem um contato, essa aproximação. No futuro, o plano é investir mais em tecnologia e aumentar a interatividade do espaço. Está aí um pouquinho da trajetória do Festival de Cinema de Gramado, que chegou aos 45 anos. E a gente viu aí na matéria, né, Beto, que o festival precisou se reinventar, se internacionalizar no momento de crise. E os resultados hoje são muito melhores, né? Na realidade, o cinema no mundo todo é feito de coproduções. E ter encontrado esse veio de reunir aqui os países da América Latina e, durante um tempo, até da Península Ibérica, vieram filmes de Portugal e Espanha, isso é fundamental, porque isso faz com que o cinema brasileiro transcenda suas fronteiras, encontre novos parceiros e novas plateias. E isso é, talvez, uma das conquistas mais importantes do festival dos anos 90 para cá. E tem outra iniciativa bem bacana, que é o Gramado Film Market, que está reunindo bastante gente nos debates, encontros entre produtores, roteiristas, cineastas, né? Como é que está esse ano? É, isso foi uma batalha das entidades de cinema, a Fundacine, o Ciave, a PTC do Rio Grande do Sul, para que Gramado também tenha um evento paralelo, que faça os atores do mercado, que a gente costuma chamar de players, se encontrem e gerem novos negócios, novos filmes, novas parcerias. Isso acontece nos festivais do mundo todo e Gramado agora está incorporando essa cultura, o que também é outro grande avanço. Beto Rodrigues, presidente da Fundacine, muito obrigada pela entrevista, a gente libera ele agora, porque está todo mundo aqui chamando a todo momento, ele faz parte do júri dos longas, então tem que ir lá para dentro do palácio, né? Obrigado. Boa noite. A gente também aproveita esse espaço para dar uma boa notícia na área da cultura, e quem traz ela para a gente é o secretário de Cultura, Turismo e Esporte, Vitor Hugo. Boa noite, conta para a gente qual é o anúncio feito hoje que é bom para a cultura. É, o anúncio, o dia de hoje foi dia de anunciar dois editais que foram feitos pelo governo do estado para fomentar a produção de cinema e audiovisual aqui no estado. Um na área de curta-metragem, era um edital de 250 mil para premiar projetos de curta-metragem. Agora o edital maior, de mais fôlego, um edital de 2 milhões e meio de reais, um milhão do orçamento da Secretaria da Cultura e um milhão e meio do Fundo Setorial do Audiovisual da Ancine. Inclusive, eu anunciei esse prêmio ao lado da presidente da Agência Nacional de Cinema, Débora Ivanov, que esteve aqui em Gramado. E já colocamos mais recursos para os novos prêmios de fomento a cinema. E o Rafael Bale, que é diretor de fomento, também traz os detalhes dos projetos premiados. É verdade. Sairão amanhã no Diário Oficial a lista dos projetos contemplados para iniciar a fase de contratação. Esses 2 milhões e meio possibilitam o investimento em 2 longa-metragem, 2 obras seriadas de ficção e 2 obras seriadas de documentário. Amanhã sai. E os prêmios de curta-metragem do ano passado, os 3 prêmios, esses já estão em fase de contratação. Perfeito. Ano que vem, mais 1 milhão e meio? Mais 1 milhão e meio para longas, ficção, documentário, e contando com os recursos que vêm do fundo setorial. Mas antes de encerrar, eu quero dizer também que aqui no festival tem 390 mil financiado pela Lei de Incentivo à Cultura e quero parabenizar toda a equipe da TVE que está cumprindo seu papel de TV pública e fazendo uma ótima transmissão do festival. Muito obrigada. E a gente continua voltando ao vivo no decorrer do programa porque hoje rolou muita coisa por aqui. Teve, por exemplo, o Kikito de Cristal. A gente conta para quem foi. E a gente ainda comenta os filmes de ontem e faz a projeção dos que vão ser destaque hoje, Fernanda. E nós seguimos com a nossa cobertura especial do Festival de Cinema de Gramado. Voltamos então para a Serra com Dalva Bavaresco. É contigo, Dalva. Voltamos a falar aqui direto do Tapete Vermelho de Gramado, Fernanda, neste oitavo dia de festival, chegando na reta final. E no dia em que a gente fala da história deste evento, dos 45 anos dele, olha só quem está aqui ao meu lado, Romeu Dutra. Ele é um dos idealizadores desse projeto. Romeu, conta para a gente. Já vi uma matéria falando dessa história. Olha, mas como é que começaram as mostras lá em 1969? Olha, as mostras de 1969 foram criadas em Porto Alegre pelo Glênio Pérez, que era vice-prefeito. e ele organizou um grande evento turístico para promover Porto Alegre que gostava de teatro, cinema, gastronomia, artesanato, entre outros atrativos. E o cinema era uma amostra de filmes que passou lá em Porto Alegre, no Imperial, no Marrocos. E ele, como havia uma coincidência com a Festa das Hortências, ele mandou uma carta para a organização da festa propondo estender a amostra para Gramado, desde que Gramado se comprometesse a ajudar pagando algumas passagens. Tinha seis ou sete passagens do Rio e duas do Uruguai. As do Rio eram muito caras, porque eram todas de avião, Rio e São Paulo. E as do Uruguai eram preços muito baixos. A comissão se reuniu, achou interessante, mas só podia patrocinar as do Uruguai. E eu fui com medo de levar essa solução. E o Glênio, sarcasticamente, quando viu aquela contraproposta nossa, deu uma risadinha, disse, vocês são uns pão duros. Mas eu não quero essas passagens. Eu vou dar... Mas assim mesmo eu levo a amostra para Gramado. E assim foi a amostra trazida para Gramado em 69. E vocês participaram da organização aí nos primeiros cinco anos, quando o evento era realizado ainda no verão, né? Era muito diferente de agora? Sim, porque o festival era dentro da Festa das Hortências. Era uma programação, que o grande evento de Gramado era a Festa das Hortências. Então o festival, no início, ele passou a ser uma programação da Festa das Hortências. E em 73... Não, em 71, quando o Oswald assumiu a prefeitura, ele me convidou para a Secretaria de Turismo. Eu disse, olha, eu aceito, desde que a gente faça o festival. E como estiveram na realização de um filme em Gramado, atores consagrados, com Paulo José Dinas Fati e José Levigoi, eu troquei ideias com eles e o Levigoi me disse, olha, para te fazer o festival, tem que ter autorização do Ricardo Cravo Alvim, que é o presidente do Instituto Nacional do Cinema. E eu, quando eu voltar para o Rio, eu vou marcar uma audiência para te levar a proposta. E eu levei a proposta, inclusive levei um Kikito para ele e um álbum mostrando como era Gramado. Ele não só aprovou, como sugeriu que o Kikito fosse o troféu do festival, porque ele tinha uma certa semelhança com o Oscar. E ele disse, olha, o Kikito vai ser muito forte. E até hoje segue o Kikito. Então, Romeu, muito obrigada pela sua participação. O Ors queria a Hortência de Ouro. Legal. Obrigada, boa noite, bom evento. E nós voltamos no próximo bloco, trazendo outras informações dos filmes. No ano em que celebra sua 45ª edição, o Festival de Cinema de Gramado tem uma ampla cobertura da TVE e da FM Cultura. Matérias especiais dos nossos repórteres estão sendo exibidas nos programas Estação Cultura, Radar e Panorama. Na FM Cultura 107.7, o Café Cultura é transmitido todas as manhãs, a partir das 7 horas, direto de Gramado. O Festival de Cinema de Gramado também está presente nos programas Cultura na Mesa e Cultura Clube, da sua 107.7. Apoio Cultural, Nete Claro, EGR. E Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Todos pelo Rio Grande. Dalva, quem foi o homenageado do dia? Foi a atriz Soledad Villamil, Fernanda. Ela é argentina e é conhecida principalmente por ter feito o filme O Segredo dos Seus Olhos, que é um filmaço aí, um dos melhores já produzidos na Argentina e marcou a minha vida também. Vou fazer aqui uma confissão, pessoal. Filme bastante forte. Bom, esse prêmio, o Quiquito de Cristal, que ela recebeu, é entregue a expoentes do cinema latino-americano. A Soledad Villamil começou a sua carreira ainda nos anos 90 e tem bastante produção na sua carreira. Para vocês terem uma ideia, são 10 filmes, 11 peças de teatro, 9 séries de TV. Gente, ela ainda é cantora. Está lançando um CD novo amanhã. Durante a tarde, a gente participou de uma entrevista coletiva em que ela falou um pouquinho sobre o sentimento de receber o troféu Quiquito de Cristal. Vamos ouvir? Estou muito feliz, é uma alegria muito grande porque é a materialização de um amor muito grande que tenho por Brasil, por seu cinema. E também é um festejo, é uma alegria poder festejar este encontro. E Renato, ela ainda vai receber esse troféu Quiquito de Cristal de outra grande atriz, né? De outra colega argentina, Cecília Rotti, que ganhou o Quiquito de Cristal o ano passado e soprou lá na fábrica do Cristal de Gramado o próximo Quiquito. E hoje a Soledad fez a mesma coisa, ela deu aquela sopradinha para o Cristal encher para o próximo ganhador do ano que vem. E assim se faz a passagem do Quiquito de Cristal. Soledad é uma querida, simpática, maravilhosa, lançando CD amanhã. Nós ficamos muito honrados em recebê-la aqui. Renato, fica por perto porque logo mais tem comentário dos filmes, né? E é assim que a gente volta, Fernanda. Voltamos no estúdio por enquanto. Fernanda, a gente estava aqui do lado de fora do Palácio dos Festivais onde está acontecendo uma sessão de cinema, mostra competitiva. E olha só quem é que a gente encontrou. O ilustrador é o Mauro Villarreal que vai começar agora a fazer uma pintura do Quiquito, Mauro. É, a ideia é fazer uma releitura desse ícone do cinema gaúcho brasileiro. Uma pegada mais atual, uma coisa mais nossa aqui do Sul. Mauro, então vou deixar você trabalhar um pouquinho enquanto a gente faz os comentários do dia anterior e acompanha a evolução do trabalho dele. Renato Martins voltando para falar com a gente. Renato, ontem foi dia de dois longas em destaque pela Janela e El Sereno. É verdade. Ontem a gente falava que era o dia mais iniciante do festival, sem grife. Não tinha muita gente conhecida, os diretores eram estreantes. Eu gostei muito do Uruguaio. O Uruguai é um suspense. Ele tem um roteiro um pouco confuso, mas ele tem elementos interessantes. Ele tem uma trilha boa. Ele é pop. Ele é puramente pop. E hoje no debate incendiou a polêmica, porque muita gente não gostou do Uruguaio. O júri tem... A crítica, não o júri, mas a crítica costuma dizer que tem que ser filme de arte para passar em gramado. Tem que ser filme de literatura, filme de muito roteiro, filme com a direção de arte, figurinos maravilhosos. Não pode ser comercial. O filme pop e comercial pode ser bom também. O Uruguai está inaugurando novos gêneros. E está se ensaiando nisso. Isso é muito legal. Imagina a gente ver isso aqui dentro. Então, o elo sereno, não foi nada sereno no debate, não foi nada... Muita polêmica, nada sereno, com muito pouca calma. Mas ele, olha, eu acho que deu um banho. Tem muita gente que gostou também na plateia. Eu faço as minhas enquetes, né? Depois nós tivemos o Pela Janela, que foi uma bela surpresa também. Um trabalho de direção de atores, atriz principal, né? Olha, se não ganhar o Kikito, olha aqui, eu acho que ela é forte candidata para o Kikito, porque ela faz esse papel desta operária que é demitida depois de 30 anos e aí faz uma viagem a Buenos Aires. E ela vai descobrindo coisas em Buenos Aires. E hoje a diretora nos contou coisas incríveis que eles filmaram, por exemplo, nas cataratas do Iguaçu, no lado argentino, no lado que ninguém conhece. E tiveram que fazer, às 8 horas da manhã, uma tomada única, sem edição nenhuma, sem parar, sem fazer absolutamente nada, porque em seguida já ia abrir o parque, não dá para parar a catarata, né? Então, assim, foi realmente um espetáculo primor de produção da Sara Silveira, que é uma grande produtora. A atriz, a diretora, ela é estreante, né? A Caroline Leone, mas, olha, um filme de primeira qualidade, de primeira grandeza, deve levar o Kikito. Legal, Renato. Aproveito para lembrar que as sessões do Festival de Cinema também podem ser frequentadas pelo público. Os ingressos estão disponíveis, custam cerca de 40 reais e tem meia entrada também. Tem pontos de venda em gramado, pode ser comprado pela internet, não é só convidado que vem assistir aqui as sessões. E vamos ver como é que está ficando o trabalho do Mauro? Está bonito, está seguindo firme aí na pintura e no próximo bloco a gente mostra o resultado. Voltamos com os comentários também dos filmes de hoje. Fernanda, é contigo. Ok, Dalva, até daqui a pouco. No ano em que celebra sua 45ª edição, o Festival de Cinema de Gramado tem uma ampla cobertura da TVE e da FM Cultura. Matérias especiais dos nossos repórteres estão sendo exibidas nos programas Estação Cultura, Radar e Panorama. Na FM Cultura 107.7, o Café Cultura é transmitido todas as manhãs a partir das 7 horas direto de gramado. O Festival de Cinema de Gramado também está presente nos programas Cultura na Mesa e Cultura Clube da sua 107.7. Apoio Cultural Net Claro EGR e Governo do Estado do Rio Grande do Sul Todos pelo Rio Grande. Então, Fernanda, a gente estava mostrando aqui outra agora sim, mostrando o trabalho do Mauro que continua fazendo aquela ilustração do Quiquito de Gramado aqui do lado do tapete vermelho. E um dos destaques da noite de hoje é o filme Bio, o representante gaúcho na mostra competitiva de longas. Ele é dirigido por Carlos Gerbasi que falou com a gente mais cedo. Ouço sim, Fernanda. Agora o Renato vai fazer seus comentários sobre esse filme que ele é um documentário ou é uma ficção? Como é que a gente classifica? Pois olha só, eu fui aluno do Gerbasi. O Gerbasi é um baita de um professor de cinema. E ele tem milhares de alunos que estão fazendo já cinema. Ele sabe ensinar as pessoas e ele experimenta as coisas. E ele está experimentando um gênero, uma estrutura de documentário, mas é um filme de ficção porque ele é um ficcionista. Ele gosta de escrever histórias e gosta de filmar essas histórias. Orçamento Baixo. 39 entrevistas? 39 depoimentos. Todos gravados no Orçamento Baixo lá no estúdio, num galpão na Carlos Barbosa em Porto Alegre com câmera 4K digital. Um ano para ser editado. Um ano para ser editado pelo Milton do Prado porque é um trabalho que deve ter sido muito complicado porque ele mesmo, o Gerbasi, provocou as pessoas que deram depoimentos fora do roteiro. E essas pessoas tiveram reações de improviso. E muita coisa ele aproveitou no filme. E o próximo filme da noite qual é? Bom, o próximo filme é o Peruano. E como eu disse, o Peruano a gente conhece um pouco menos do cinema peruano. E eu tenho uma expectativa muito grande porque olha só, eu vou colar, tá? Porque o diretor Joel Coleiro, Calero, ele ganhou o prêmio do cinema de Lima, ganhou os prêmios Goia da Espanha, ganhou em Guadalajara, ganhou Punta del Este, ganhou Valadolid e ganhou prêmio de atriz e ator ainda. Então, com toda essa premiação, Dalva e meus amigos da TVE, só pode ser um filme bom, né? Só pode ser um filme bom. Tem a obrigação de ser um filme bom. A história de dois terroristas que se encontram 19 anos depois para fazerem finalmente o seu divórcio. Senato, agora sim a gente ouve a entrevista feita com o Germás e que falou sobre o filme Bio. É uma história de um homem que vive durante muito tempo, vive durante 111 anos. Ele nasce em 1959 e morre em 2070. Enquanto a biografia dele, é melhor ver o filme que acontece tanta coisa na vida desse sujeito, né? Entre essas coisas está esse fato dele sentir uma dor muito grande quando ele vai mentir. Mas isso é uma das características biológicas dele. Tem muitas outras coisas interessantes na vida dele. Casa quatro vezes, tem muitos filhos, etc. Não adianta tu ter grandes ideias se a forma não estiver ali para fazer com que essas ideias funcionem. O Bio é um filme que justamente brinca com uma maneira que os documentaristas têm de contar uma história que é entrevistando pessoas. Então eu entrevistei 39 personagens à procura do quadragésimo. O quadragésimo o público vai conhecer vendo o filme. O filme é uma grande brincadeira com a estética documental e eu espero que essa brincadeira agrade as pessoas. Nós não temos previsão para entrar nos cinemas e eu gostaria que fosse esse ano ainda, né? Se os brasileiros demoram para chegar ao público, né? Mas eu tenho que ter um pouco de paciência também. Agora deve ir para outros festivais. Vamos ver se a gente monta um circuito bacana para ela sair nas asas e chegar ao grande público. Eu percebi que o menino não estava bem. Ele não voltava. Todo mundo pensou que ele estava doente. É muito sofrimento. Carlos Zerbaz, diretor de Bio que está hoje à noite aqui na Mostra. E assim a gente se despede. Fernanda, voltamos amanhã com mais notícias de Gramado. Até lá. Ok, Dalva. Até amanhã. Agora sim eu passo a bola então para o Debate TVE. A gente volta amanhã às 7h15. Uma ótima noite para você e até lá. Tchau, tchau. E aí E aí